Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aí pertinho do dia dos namorados. E talvez você esteja pensando em preparar uma mesa bem especial aí pro seu companheiro, pra sua companheira. Mas você não quer nada vermelho, você quer fugir um pouco, sabe, do clichê. E nesse vídeo eu vou falar um pouco com você sobre como você fazer uma mesa romântica, mas não necessariamente vermelha. Você pode fazer outras cores apenas abusando da decoração. E antes de começar esse vídeo, já deixa aqui o like pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva aqui se você ainda não é inscrito e seja muito bem-vindo. Normalmente os jantares românticos, né, nessa época do ano, são mais puxados pro vermelho, né. Vermelho é a cor da paixão, a cor do amor. Então muitas pessoas gostam de investir nessa cor. Mas também existem muitas pessoas hoje em dia que não querem fazer uma mesa vermelha, que querem fazer algo mais minimalista, né, algo mais clean. Ou até mesmo de outras cores, azul, amarelo. E é possível sim você fazer mesas com cores diferentes e deixar elas românticas, né. E deixar a sua mesa ainda mais romântica, apropriada pra essa data aí especial. O que vai tornar a sua mesa diferente e romântica é os itens que você vai colocar nela, né. Os itens de decoração. E é exatamente sobre eles que eu quero falar aqui com vocês. Então invista nos itens de decoração que eles vão fazer toda a diferença na sua mesa. Eu vou falar aqui sobre oito itens e o primeiro deles é a vela. Gente, nada mais romântico do que um jantar à luz de velas, né. E mesmo que não seja vermelho, dá pra ficar bem romântico porque a vela, ela deixa esse clima, né. Ela deixa um clima mais aconchegante, né, mais romântico. E hoje em dia a gente tem muitas velas que também são aromatizadas, né. Então além de deixar um clima romântico, né, aquela luzinha, sai um cheirinho muito agradável, deixa um cheirinho muito agradável no ambiente. Então isso com certeza vai fazer muita diferença aí no seu jantar. Então invista nas velas. E a segunda opção são as flores, né, que flores também deixam tudo muito mais romântico, né. Você pode usar flores brancas, flores rosas, coloridas. As flores, elas dão esse toque de delicadeza, de romantismo. Eu acho que principalmente as rosas, né, elas dão esse toque aí de romance, de paixão. Então invista nas flores, né. Não precisa fazer um arranjo muito grande, pode fazer arranjos pequenos. Faz um, faz dois ou faz três, depende aí do tamanho da sua mesa, de como que você quer, né, arrumar aí a decoração. Lembra que arranjo muito grande, né, se você for fazer um arranjo muito grande, o ideal é que ele não fique no centro da mesa, né, atrapalhando o contato visual seu, né, do seu companheiro. Se você for optar por um arranjo grande, coloque ele mais de canto, né, mais na lateral aí, pra não atrapalhar esse momento, né, seu aí do seu companheiro. E o terceiro item são as pétalas. Gente, existem muitos jantares com pétalas que não são vermelhas, né, com pétalas amarelas, com pétalas rosas, com pétalas brancas, né. Vai preencher a sua mesa, né, talvez você não tenha muita coisa o que botar na mesa. As pétalas, se você espalhar ali pela mesa, vai dar esse preenchimento, vai dar um ar mais romântico. Então, as pétalas são uma ótima pedida pro seu jantar de dia dos namorados. E o quarto item, eu acredito que ele substitua muito bem as pétalas, que é você fazer corações ou de cartolina ou de EVA, né. Existem cortadores, né, que já vem no formato de coração, tem vários tamanhos. Você pode comprar e cortar, né, com esses cortadores, ou você pode ir desenhando os corações e ir cortando com a tesoura mesmo. E eles fazem a mesma função das pétalas. Você pode espalhar ali pela mesa, né, que vai deixar, vai preencher a sua mesa, vai deixar um clima mais romântico. Você pode também colocar, né, em cima do guardanapo ali com o nome da pessoa. Enfim, dá pra você abusar, né, da cartolina, do EVA. Cortando em formato de coração, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença aí na sua mesa. E o quinto item são esses letreiros com dizeres românticos. Alguns vem escrito amor, paixão. Existem de diversos materiais. Tem alguns de madeira, tem alguns até que são luminárias. Tem alguns que são de porcelana. Tem de vários materiais pra todos os gostos, pra todos os estilos. Então, invista nesses letreiros, né, de amor, de paixão. Porque isso vai trazer, né, algo romântico, né. Tá ali escrito amor, tá ali escrito paixão. Então, vai deixar um... Algo mais romântico aí na sua mesa. Principalmente se você não for usar vermelho, rosa. Esses tons que são mais, né, relacionados a amor, a paixão. Se você for usar outras cores, eu acho que esses letreiros casam muito bem. Porque vão demonstrar que aquela mesa é algo romântico, né. É pra um momento especial. E o sexto item são passarinhos de porcelana. Na realidade, não só passarinhos, mas hoje em dia também tem uns corações de porcelana. Em branco, em dourado, em rose gold. Então, você pode usar esses elementos que vão deixar... Vão também dar uma preenchida na mesa e vão deixar um clima mais romântico. Então, usa esses passarinhos que são bem românticos. Eu acho tão fofos esses passarinhos. Tem de porcelana. Não sei se tem de outro material, né. Porque o que a gente mais vê é tipo de porcelana, branquinho. Tem uns que são rosas. Enfim, mas eles deixam esse clima romântico. Principalmente quando as pessoas colocam eles assim, se beijando. Fica muito fofinho, né. E os corações também você pode ali colocar na mesa. Tem de vários tamanhos. Os corações por si só já deixam esse toque aí de paixão e amor. E o sétimo item é usar fotos do casal. Talvez você ache um pouco brega, mas na realidade é a forma que você vai usar essa foto, né. Vai dar uma diferença. Você não precisa necessariamente colocá-la ali no porta-retrato e colocar na mesa. Mas você pode usar ela de diferentes maneiras. Se você, por exemplo, for usar um prato transparente, você pode imprimir a sua foto, né. E colocar embaixo do prato, né. Então a pessoa quando olhar pra mesa, quando olhar ali pro prato, ela vai ver a foto de vocês no fundo ali do prato. Então é uma boa opção pra quem vai usar prato transparente, né. E quer deixar mais romântico, quer deixar mais a cara do casal. Eu acho que isso também deixa a mesa muito mais personalizada, né. Muito mais a cara do casal. Então usem fotos de vocês, né. Botem fotos na mesa. Que vai deixar um jantar super romântico e com a personalidade de vocês. E o oitavo e o último item é você usar marcadores de lugar. Você pode colocar, né, a mesa e ali pertinho do prato, na parte de cima, você colocar o marcador de lugar, né. Com o nome do seu parceiro, do seu companheiro. Ou escrito meu amor. Isso vai dar um toque romântico e fora que a pessoa vai ver ali que você pensou nela. Que aquele lugar realmente foi reservado pra ela, né. Então vai fazer com que ela se sinta ainda mais especial. Então se você usar, né, esses itens, você pode fazer a mesa de qualquer cor. Que eu tenho certeza que ela vai ficar romântica. Então não se prenda ao vermelho, não se prenda ao clichê. Se você gosta de inovar, de modernizar, fique à vontade, sabe. Tem como você fazer isso e deixar a mesa romântica, deixar um clima, né, agradável ali. Eu tenho certeza que o seu jantar do dia dos namorados vai ser um sucesso. E se você gostou desse vídeo, me siga lá no Instagram. Porque lá eu tenho postado muito mais dicas, né, de mesas para o dia dos namorados. Inclusive hoje, né, dia 9 de junho. Eu vou estar fazendo uma live lá no meu Instagram, às 8h30. Onde eu vou compartilhar com vocês dicas de mesa posta para o dia dos namorados. Vamos ter uma convidada especial, uma chefe de cozinha, a Marcele. Que ela vai dar dicas de menu para o dia dos namorados. Para fazer algo, assim, bem romântico, bem especial. E caso você assista esse vídeo depois, né, a live, ela vai ficar salva lá no meu Instagram, no IGTV. Então você pode ir lá e conferir, porque vai ajudar bastante você aí a preparar uma mesa romântica, linda e especial para o dia dos namorados. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like. Se inscreva aqui no canal, né. Seja muito bem-vindo a essa família. A gente está aí crescendo a cada dia mais. Estamos rumo a 1K. E eu fico muito grata por isso. Então é isso. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.